A Prefeitura de Jundiaí confirmou hoje o caso de três mortes por febre maculosa neste ano. Segundo as informações, até setembro do ano passado apenas uma morte foi registrada. As vítimas tinham contato e frequentavam aras, onde possivelmente podem ter sido picadas pelo Carpato Estrela, hospedeiro da doença. E como hoje é quinta-feira, chegou a hora do Quadro Vida. E aqui no Quadro Vida vamos tratar sempre de temas relacionados à saúde, bem-estar. E como estamos no Outubro Rosa, hoje vamos ver como a mamografia pode ajudar na prevenção do câncer de mama. Há dois anos, a dona Laurinda recebeu de um médico a notícia de que estava com câncer de mama. Ele tirou, fez todos os exames e deu, fez a biópsia, deu que era a doença. Aí quando o filho veio, chorava que nem o segundo filho. Quando eu cheguei do hospital, que deu a notícia para ele, ele disse, olha ele chorar. Falei, não filho, não chora não. A mãe vai ficar aqui muitos anos com vocês ainda, enchendo as paciências de vocês. Para o tratamento, a sorocabana precisou remover um dos seios. Mas ela ganhou muito mais do que isso. O direito da vida e de dar exemplo aos 79 anos para outras mulheres realizarem os exames preventivos. Vocês têm que se cuidar, se tratar, porque a gente depois é duro, né? A consulta que dura poucos minutos pode sim salvar uma vida. A mamografia é o principal exame para prevenir a doença que deve fazer, segundo o Ministério da Saúde, só nesse ano, 57 mil vítimas no Brasil. Como parte da campanha Outubro Rosa, ao longo do mês, esse centro de diagnósticos em Sorocaba realiza um mutirão gratuito de mamografia para pacientes do Sistema Único de Saúde. Após terem passado por uma triagem no serviço público, as mulheres são indicadas a comparecerem na clínica para serem examinadas. É mais rápido, né? Então, geralmente postinho demora, a gente, essa oportunidade é uma maravilha, né? É importante a gente cuidar da saúde da gente, né? Porque tantos casos acontecem, então a gente, quando sabe, tem que fazer logo. E a gente faz de ano em ano, né? Toda mulher, acima dos 40, 45 anos, tem a necessidade de fazer uma mamografia para rastreamento. No hospital, as mulheres são submetidas à mamografia digital, quando a máquina de raio-x transforma a radiação incidente em imagem, que é transmitida diretamente à tela do computador. É um exame mais sensível, as imagens são mais claras, se a gente comparar com uma mamografia convencional. E, além disso, é mais confortável para a paciente. A compressão que é realizada nas mamas é de menor intensidade, se comparado com a convencional. A dona Laurinda não superou sozinha o câncer de mama, não. Além da medicina, claro, ela teve um apoio fundamental às mulheres nessa hora, do marido. É nesse momento que tem que se aproximar mais. Eu me sinto muito feliz, graças a Deus. Com certeza a família ajuda na recuperação, né? Bom, a seguir tem reportagens sobre a Expo São Roque. Você vai saber por que a produção de vinhos torna a cidade ainda mais conhecida. Noticidade volta já. A polícia procura o suspeito de ter invadido, nesta tarde, uma agência dos Correios no centro de Jundiaí. Segundo a polícia militar, o homem armado teria rendido funcionários e clientes que estavam no local. Todo o dinheiro que estava nos caixas e um malote com uma quantia não divulgada foram levados. Até o momento, ninguém foi preso. Agora a gente fala da Expo São Roque, que continua agitando a região e não é pra menos, né, gente? Você sabia que São Roque produz vinhos maravilhosos? É o que a gente vê agora na reportagem. A placa já anuncia. Aqui dentro está um dos principais patrimônios da cidade. Na exposição que leva o nome de São Roque, não poderia faltar um dos produtos mais tradicionais. A Vanessa e o Felipe, a passeio, resolveram dar uma passada no local pra apreciar a bebida. É doce, é madeirado, é uma bebida suave. Combina com a refeição. Combina com a refeição. Aqui a gente vai sair com o melhor vinho da cidade aí e vamos curtir bastante. A família do Márcio produz vinhos há três gerações. São vários tipos, porém, alguns mais conhecidos que outros. Este vinho branco é feito da uva do tipo Niágara, tradicional na região. Já este outro é o suave Bordô, que tem 90% de aceitação, é o mais vendido. Segundo o Márcio, tem crescido também o consumo de suco de uva. Faz muito bem para a saúde. Então a medicina está falando muito sobre isso, aonde está crescendo cada vez mais o consumo do vinho tinto, do suco de uva tinto. A tradição do vinho em São Roque começou ainda no século XVII, quando os portugueses começaram a cultivar videiras próximas a dois rios da cidade. No século XIX, com a vinda dos italianos, a tendência se acentuou. Hoje, mais de 10 milhões de litros de vinho são produzidos aqui a cada ano. Tem até premiação. Este vinho Cabernet Franc é o orgulho da cidade. A safra de 2014 rendeu menos de 7 mil garrafas como essa. E ficou entre os 16 melhores produzidos no país. Essa avaliação, a gente, é um teste, é uma avaliação a cegas, até para vocês estarem entendendo um pouquinho. E tivemos essa premiação com o Filosofia Cabernet Franc, também aqui desenvolvida na nossa cidade. Do novo para o antigo. Na Exposão Roque também dá para reviver a forma antiga de produção. A chamada pisa da uva é uma tradição. Amassar a fruta para extrair o mostro. Os pés não têm a força de estourar os grãozinhos da uva. Ele só tira realmente o caldinho dela. Isso vai para um processo de fermentação e daí naturalmente se transforma em vinho. A prática vira competição. Então, pisa, 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 que é para encher a garrafa primeiro. E quem venceu foi a Maria José. Você reviver o passado, né? Você reviver a cultura do seu país. Então é algo assim, muito gratificante. Então é hora de juntar todo mundo. Som na caixa e muita animação. A festa mesmo, né? Bom, e a gente termina essa edição falando de uma aliança que virou assunto nos últimos dias aqui na nossa região, né? A joia perdida foi encontrada em um supermercado aqui de Sorocaba. E por causa disso, a gente pôde conhecer uma história de amor. Olha só. Seu Pedro agora ri à toa, mas há poucos dias não estava nada alegre. Ele havia perdido a aliança de casamento. Já estava procurando já. Não acha mais. Ele só se deu conta de que a joia havia ficado na sessão de legumes e verduras de um supermercado, quando soube que funcionários estavam procurando pelo dono, o marido de dona Alzira, nome gravado no anel. Na hora, assim, que ele soube que tinha encontrado a aliança dele, ele realmente falou. Ele, não, foi o melhor presente que eu podia ter ganho hoje, entendeu? Eu ter achado a aliança. Porque é mais pelo valor sentimental mesmo que tem, né? Porque essa aliança eles fizeram quando eles completaram 50 anos de casado. A dona Alzira está acamada e por isso não pôde ser entrevistada. Mas as fotos que o seu Pedro mostra revelam um romance eterno. Funcionários encontraram a aliança enquanto separavam as folhas de repolho. Assim que verificaram o anel, tiveram outra surpresa. O dono da joia completava 59 anos de casamento. Foi uma surpresa, né? No momento que a gente viu, olhou a data ali na aliança, falou, nossa, a pessoa está completando 59 anos de casado e perdeu a aliança. Então, nessa data, a gente ficou meio até que assim, o nosso precisa encontrar a pessoa dona dessa aliança. Há cinco anos no supermercado, Marcos diz que nunca encontrou nada parecido. A gente encontra cartão, carteira, às vezes o cliente perde, celular, já foram encontrados vários. Com a aliança de volta, seu Pedro garante que ela nunca mais sairá do dedo. Eu gosto de olhar tudo agora, para não cair. Não, vai sair mais do meu dedo. Bom, eu vou ficando por aqui. Agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Deixe um boa noite todo especial para Porto Feliz, que faz aniversário hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.